Chuvas no Nordeste, olá amigos, nesta noite de sexta-feira, uma bomba de chuva na Bahia, hein? Olha que maravilha! Muito melhor do que a previsão para a Bahia. Tivemos uma grande surpresa no final da tarde e início da noite, já estamos à noite. É 19 horas e 44 minutos e vejam só, o extremo sul da Bahia com muita chuva, muita chuva mesmo. Vitória da Conquista no sul da Bahia, sudoeste baiano, região central, já com muitas chuvas vindas de Minas Gerais. Lembrando que nós estamos com um ciclone subtropical, ao lado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, o que pode ter induzido esta subida. Dá uma olhada aqui, aqui está o ciclone subtropical. Acredito que esse giro pode ter elevado essas chuvas, mas o que interessa para nós é que a Bahia é a grande beneficiada neste momento com tanta chuva, graças a Deus. Extremo sul da Bahia, região ali de Teixeira de Freitas, Porto Seguro, todo o litoral baiano sul de Salvador para baixo com chuva. Inclusive no nordeste baiano, entrando para Segipe também, temos um ponto de chuva agora no sertão pernambucano central, alguma chuva no norte do Maranhão. E a tendência dessas chuvas, vamos dar uma olhada, de um modo geral de sul para norte, com uma pequena inclinação para nordeste. Então está entre o nordeste e o norte, mais ou menos nessa direção. Norte e nordeste, vamos dizer, subindo, olha só, aqui no sul da Bahia, que é um giro maior, talvez por influência do ciclone, fechando o circuito, mas essa região mais afastada, liberada a tendência de subida. Então no decorrer da noite, o centro e norte da Bahia deve receber chuvas, possivelmente o sertão pernambucano possa ser beneficiado, o sertão sergipano alagoano, o litoral também agréstico, talvez alguma coisa para o sul, com certeza o sul do Piauí também vai receber chuvas vindas de Goiás e Tocantins. O extremo sul do Maranhão já recebendo chuva nesse momento, melhorou muito a previsão para a parte sul do nordeste. Interessante, nós tínhamos hoje pela manhã a previsão de muita chuva na parte norte do nordeste, a partir dessa altura mais ou menos. E o que está ocorrendo realmente é o inverso, veja como o tempo é dinâmico. O tempo é feito de material fluido, de material gasoso, e isso há mudanças constantes, é necessário entender isso. Por isso que as previsões são feitas e são atualizadas. Tudo que está na atmosfera é frágil, é suscetível de mudança a todos os momentos. Então por isso que as previsões são atualizadas. Então acabou sendo previsão melhor do norte da Bahia para baixo, certamente vai ter chuva em toda a região. E a parte mais ao cima ficou com menos chuva. Houve na verdade uma inversão aí da previsão que nós tínhamos de manhã e o que nós tínhamos à tarde. Devido a essa mudança tão repentina, eu vou deixar para ver a previsão para os outros dias da manhã. Vejam só, aproveitando aqui, olha só os pontos de muita chuva com possibilidade de granizo. Vitória da Conquista, Guanambi, olha só. Oeste Baiano, centro da Bahia, diversos pontos. Vamos ver se tem raios, provavelmente, olha só. Uma tempestade fortíssima no extremo sul, sul, sul da Bahia. Fronteira com Espírito Santo, norte do Espírito Santo. Aqui nós temos a região do Ciclone, centro do Ciclone. Extremo sul da Bahia, com bastante raios, tempestade, Teixeira de Freitas. Também no sul da Bahia, aqui na Itarantim, Cândido Sales, ao sul de Vitória da Conquista. Muita tempestade, certamente possibilidade de granizo, olha só. Esse roxo, normalmente é granizo. Que maravilha, muita chuva. Esperando que não tenhamos problemas, nesta noite, nesta região que já tivemos problemas próximos a Salvador. Veja, chuvas deve chegar a Salvador, próximo às 10 da noite, 10 e meia mais ou menos da noite, deve chegar a chuva. Esta é a situação de momento. Então, parabéns aí à Bahia, deve ter muita chuva. Norte do... Nordeste do Maranhão e Norte do Piauí, Parnaíba, né, no Piauí. Deslocamento de Oeste para Leste. Algumas chuvinhas pelo centro do Piauí, jogando para o Sertão Cearese. Centro do Pernambuco, desculpa, centro do Pernambuco. Sertão Pernambucano, Serra Talhada e abaixo, com chuva nesse momento. Próximo a Caruaru também. E com a tendência de deslocamento no sentido Nordeste. Por enquanto é isso. Estamos no canal Chuvas no Nordeste. Todo o Sul da Bahia, Sudoeste e Extremo Sul da Bahia com muita chuva. Parabéns aos baianos, muita chuva nessa noite e madrugada. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.